A minha alma engrandece E glorifica o Senhor Meu Espírito se alegre em Deus Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Ele olhou minha pequenez Fez-me bendita entre as nações Realizou em mim maravilhas O Poderoso 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 A sua misericórdia é De geração em geração Sobre os que temem aquele Cujo nome é santo É santo É santo É santo Agiu com o poder Com o seu braço forte Orgulhosos Despeçou Poderoso Destronou Exaltou Abraão Os humilde Saciou Os famintos Despediu Os ricos Sem nada Lembrou Lembrou Lembrou-se do amor A Israel O Teu servo Conforme prometeu Outrora os nossos pais Em favor De Abraão Em sua posseiridade Para todo o sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Agiu Agiu Com o poder Com o seu braço forte Orgulhosos Despeçou Poderosos Destronou Exaltou Os humilde Saciou Os famintos Despediu Os ricos Sem nada Lembrou Se do amor A Israel O Seu servo Conforme prometeu Outrora os nossos pais Em favor De Abraão E Sua posteridade Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Meu Salvador Meu Salvador poderoso Santo Tu és o meu Salvador Para sempre 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 Amém